É o seguinte, tá esse negócio todo da torcida do Flamengo que você batizou parte da torcida do Flamengo de Flamimimi, que reclama... É um pequeno grupo barulhento. Um pequeno grupo barulhento, a Flamimimi e tal. O que eu queria dizer é o seguinte, isso é curioso do que acontece com o Flamengo. E a minha comparação é a seguinte, o Palmeiras foi campeão da Copa Libertadores do ano passado, campeão da Copa do Brasil. A Copa Libertadores, a gente sabe como foi campeão. O Juve fez aquele jogo sensacional contra o River Plate, depois sofreu pra caramba no outro jogo, na final deu um chute no gol, uma cabeçada foi gol, ganhou daquele jeito e teve muita crítica sobre o desempenho do time. Essa crítica não vinha da torcida do Palmeiras. Onde é que eu quero chegar? A torcida do Palmeiras, ela abraça mais de maneira quase unânime esse time do Palmeiras, não importa como jogue, tá com o cara, teve os dregos lá que picharam o muro. Mas via de regra ela fica com o time. E a torcida do Flamengo, mimimi, essa faz barulho, porque o Senna não serve, porque tem que ir embora o Senna e tal. É uma diferença curiosa, né? É, assim, é bom frisar assim, a torcida do Palmeiras no todo, ela tolera qualquer forma de jogar desde que leve ao título. Tem sido assim, pouco se discute a qualidade do jogo entre torcedores do Palmeiras e entre a mídia verde também. Tá ganhando, tá tudo bem. Eu acho que tem isso. Eu acho isso ruim por um lado. Eu acho que é legal que você tenha uma discussão sobre a qualidade do jogo e tudo, mas dentro de um certo limite, dentro do razoável e procurando entender o que tá se passando. O que me escandaliza, assim, que eu fico escandalizado, é perceber que, assim, às vezes as pessoas não querem entender. Elas só querem ter razão. E aí fica muito complicado. Porque não adianta você ficar pregando no deserto, mostrando, explicando, levantando um debate interessante, se a pessoa só quer ter razão. Na live depois do jogo de quarta-feira, na madrugada de terça pra quarta, já na quarta, eu perguntei, qual a zaga que vocês escalariam? Vocês que não queriam o Arão na zaga, qual a zaga que vocês escalariam? Ah, Rodrigo, o cara não pode, amigo. Ele tá suspenso. Qual a zaga? Teve um que falou, ah, o Otávio. O Otávio é um menino, de 17, 18 anos, que jogou contra o Palmeiras naquele jogo lá da Covid, que não tinha ninguém. E foi ele, coitado. Aí você pega o garoto que tá lá no Sub-20, e fala assim, olha, vem jogar contra o Vélez na Argentina, vem. Cara, não dá, né, cara? O cara que sugere isso, ele não pode estar falando sério, né? Quer dizer, assim, eu quero discordar, eu falo qualquer merda. Foi um garoto de 12 anos lá, mas eu não aceito o Arão, porque eu não aceito, porque eu não quero, porque eu acho uma merda, e acabou. Ah, não, tem que ser o outro zagueiro. Qual zagueiro? Outro dia eu perguntei pra eles, qual o técnico no lugar do Sene? É um nome factível, por favor. Ah, o Galhado. Tá legal, vou mandar aqui o zap pro Galhado, né, se eu fosse o Marcos Braz, ou o Landinho, ou o Dio Dio. Ô, Galhado, não, traz o fulano de tal, assim, porque não existe também muita opção no mercado. Além disso tudo, você não encontra. Ah, traz o europeu, tá bom, traz o europeu com o dólar, o euro a 6,70. Maneiro, fácil, fácil. Então, as dificuldades não são consideradas, o material humano que o técnico tem em mãos. Isso não é uma defesa do Sene, é uma tentativa de estabelecer uma discussão minimamente lúcida, né, e saudável, porque senão a gente vai cair no quê? Naquilo que eu falei, naqueles debates que fica só a gritaria, e você fala qualquer merda pra causar engajamento, que tá cheio por aí. O cara fala qualquer coisa, gera engajamento, mesmo que o engajamento do ódio, né, que é o cara ficar ali depois sendo xingado na rede social, mas ele conseguiu o objetivo dele, o que ele chamou a atenção, mesmo que ele não viu, mas viu depois o trechinho lá do vídeo e tal, a frase é destacada e tal, ou então vamos ter uma discussão legal, uma discussão maneira sobre o futebol, que é o que eu quero fazer sempre, é o que eu prefiro. A gente pode debater, quebrar até o pau, mas que seja algo com conteúdo. E essas discussões não têm conteúdo, por isso. Agora, eu acho que o torcedor do Palmeiras, ele custa muito a perceber algumas coisas, que eu acho que se ele percebesse e fizesse uma cobrança saudável, que é essa coisa, esse histerismo, seria interessante. O time do Palmeiras pode oferecer mais. E já mostrou isso contra o Flamengo lá em Brasília. Pode jogar mais do que esse jogo reativo, esse jogo de esperar. Ontem eu achei muito ruim a atuação. O time do universitário é muito fraco, os times peruanos são muito fracos. O futebol peruano é um dos piores hoje na América do Sul, que os clubes estão em uma situação terrível. Em 2019, você conversava lá com os peruanos, lá em Lima, e todos falavam, não, os times aqui estão quebrados, não tem como. E o estádio aqui está jeitosinho, até porque o Comebol deu um jeito aqui. O Comebol que arrumou o estádio para a final da Libertadores, quando mudou de Santiago para Lima. Porque o estádio está meio largado, o universitário não tem dinheiro, o esporte do estado não tem dinheiro, nem o Aliança, está tudo mudando a merda. Então, os times são frágeis, são fracos. E o Palmeiras conseguiu ainda quase empatar o jogo, e depois do final achou lá um gol. Então, eu acho que pelo time que o Palmeiras tem, contra esse tipo de adversário, faz 2x0, uma boa atuação, você segura. Ganhou para três pontos, classificação, ok. Mas não é uma boa atuação. A do Atlético, então, nem dá para qualificar. O Atlético contra o Lagoaíra, o Deportivo Guaíra, foi um horror. Um negócio, cruzamentos toda hora na área, um time sem nenhuma imaginação. 60 cruzamentos, né? Foi uma coisa medonha. A atuação do Atlético foi um negócio angustiante, imagino, para o torcedor do Atlético. Então, assim, não precisa chegar nesse nível. Agora, do lado do Flamengo, acontece o contrário, que é uma ala, que é a Flamengo e Mimí, que acha que o Flamengo é imbatível, que vai ganhar de todo mundo com o pé nas costas, que não precisa de técnico, que o Flamengo está com dinheiro sobrando, que não está, e que são pessoas que veem futebol, tem uma visão muito arrogante, de não respeitar nenhum adversário. Existe uma diferença aí. Eu entendo assim, na Libertadores tem adversários fáceis, que se você for bem, você vai ganhar deles bem, né? Agora, você não pode desrespeitar esse adversário fácil, senão você acaba se complicando, ele pode ficar difícil. E isso acontece demais. Você olhar para um time que é mais fraco, identificar como tal e entrar de salto alto. Vira e mexe acontece. Por isso que perde o jogo para a Boliviana, empata com o Venezuelano, equipes modestas. Se o Atlético fosse um time bem treinado hoje, o Atlético venceria aquela partida. Mas jogando aquele futebol, o jogo fica nivelado por baixo, mesmo com muito mais qualidade, muito mais investimento, e vira um a um com o goleiro, o Everson fazendo algumas defesas difíceis até. Poderia ter perdido, de repente, o jogo num acidente qualquer, como estava perdendo por um a zero. Então, assim, o que eu vejo, não é torcida do Flamengo, tem uma ala da torcida que é assim, e tem muito, e tem os Maria vai com as outras. Ah, todo mundo está falando mal desse cara, então vamos falar mal também. Todo mundo diz que ele é ruim, vou dizer que é ruim também. Por que é ruim? É quando você desafia a falar o porquê, não tem muita explicação. Não tem muita explicação. É o que eu falei, por isso que eu usei o paralelo. Veja bem, gente, não estou falando de política. Se tem o exemplo de viés político, mas não estamos nem discutindo política, nem falando se direita ou esquerda, não estamos entrando nem nessa discussão hoje, tá? Não é o caso. Eu citei o caso do nazismo e de esquerda, porque, na minha opinião, esse, nos tempos atuais, é um exemplo, um dos maiores exemplos de ignorância voluntária que o sujeito faz questão de exibir. Porque mesmo quando alguém mostra que ele está errado, ele não fala, ei, cara, estou enganado. Vou tentar entender sobre isso para falar certo ou não repetir mais isso. Não, não, o cara continua. Então, tem isso. Então, acho que hoje está acontecendo isso. E existem também pessoas na rede social com algum alcance ou com grande alcance que ficam o tempo todo repetindo isso porque pensam, isso está gerando engajamento. Então, eu vou repetir isso exaustivamente. Eu, por exemplo, sou questionado por que eu não critico o Rogério de Senna, como criticava o Abel Braga. Isso é uma outra demonstração de desconhecimento de futebol. Porque são propostas de jogo absolutamente antagônicas. E eu acho que a proposta de jogo do Abel Braga era inadequada para o elenco do Flamengo e para as características tradicionais do clube, desde que com o material humano para isso. O Flamengo não é um time de jogar na defesa fechada. Nunca foi. A não ser quando tiver um elenco fraquinho. E não é o caso. Você já formava ali um elenco muito forte. E o Rogério é o contrário. Ele pode até executar errado, falhar no seu trabalho, pode cometer erro, não ser demitido, pode ser qualquer coisa. Mas ele monta um time que se propõe até a bola, jogar no campo de ataque e jogar marcando, martelando e tentando buscar o gol o tempo todo. Esse conceito é o conceito que eu acho que o Flamengo tem que ter com o time atual. E ponto. Então, eu não posso tratar igual. Achar que Abel, a proposta de Abel Braga, ou até de Abel Ferreira, é parecida com a do Sene, isso é de uma miopia futebolística. Nem miopia, é cegueira mesmo. O cara não consegue enxergar. Você pode não gostar, mas é comparar, sei lá, salada com churrasco. Sabe? Sushi com sei lá o quê? Não dá. São coisas distintas. Totalmente. E qualquer pessoa com a mínima noção percebe. Repito, você pode achar que o Sene não sabe fazer, tá uma merda, treina mal. Ok, ok. Você tem até o dia de pensar. Mas você não pode querer comparar. Por que você criticava esse? Esse não. Porque aquele não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. O próprio Domenech, como é que foi o Domenech? Inúmeras vezes. Estagiário. Eu cansei de falar, pô, isso é sacanagem. O cara ficou 10 anos com o Guardiola entendendo futebol. Ele deve entender agora. Vamos ver como é que ele vai trabalhar como técnico. Como é que ele monta uma equipe. Porque agora não é mais auxiliar. E o time tinha problemas defensivos imperdoáveis. Era a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro quando ele foi demitido. Quatro do São Paulo, quatro do Atlético, três do Goianiense, cinco do Del Valle. E aí na coletiva, não, não, realmente hoje não funcionou. Parecia normal. Mais de 5x0, 4x0. E ficar por isso mesmo. Tem que ter uma reflexão, uma discussão, uma indignação com o que está acontecendo. Você não pode ficar. E ele achava meio que normal. Cheguei à conclusão. Realmente não vai dar certo. Desse mato não sai mais nada. Então, cada um é cada um. Cada um é cada um. Não dá para comparar. Ou, por exemplo, vamos pegar aqui o Crespo, o Mancini e o Diniz. Você não vai criticar esses caras quando você for criticar? Ou elogiar? Eu falei o Mancini porque foi técnico do São Paulo antes do Diniz, né? Você pega os três técnicos do São Paulo. São técnicos diferentes, gente. Então, você, elogiando ou criticando qualquer um deles, você não pode colocar no mesmo balaio porque cada um tem um estilo. Não são iguais. Então, você pode achar, de repente, que o estilo do Crespo é mais adequado. O outro pode preferir o Mancini porque queria um time reativo. e por aí vai. E por aí vai.